Perguntamos as crianças da educação infantil da rede municipal de Joinville sobre o que elas mais gostam nas unidades educacionais. Eu gosto muito de vir no balanço, eu gosto de vir no parquinho, eu gosto de vir no escorrega, eu gosto de vir na massinha modelária, eu gosto de vir em muitas coisas, eu gosto de vir no guardo, no gramado, eu gosto de ver o aquelinho, eu gosto de ver o pintinho, eu gosto de ver as propeletas. E eu gosto de brincar, no gramado, eu gosto de brincar, eu gosto de ver as novas amizades, eu gosto de sentir o ar, ver a natureza, sentir a natureza. E eu gosto, tá bem, de brincar na escola, de quebra-cabeça, tá bem, de jogar bola, mas aqui fora. E eu gosto, eu gosto de brincar nas quadras, eu gosto de saber brincar, eu gosto de brincar, da comida e da massinha. Eu gosto da atividade de pintar e de cantar. O professor, o professor e os meus amigos. O professor, o professor e os meus amigos. O professor, o professor e o professor, o professor, o professor, o professor efeita. Obrigado.